Bem, boa tarde, pessoal. Estou fazendo mais um vídeo para vocês aí com relação à empresa Ship2. Eu recebi há três dias atrás um pedido que eu fiz no Amazon e hoje eu vou fazer esse vídeo. Estou mostrando aqui para vocês que hoje é dia 14 do 7 ou julho de 2016. São 14 horas e 39 minutos, quase 14 e 40, né? Então vou trazer para vocês aí esse material que eu recebi lá do Ship2. Bom, eu gostaria só de deixar claro que essa mercadoria eu solicitei que fosse despachada através dos correios americanos, como sempre faço, com a finalidade de evitar taxas aqui de importação. Bom, vocês podem observar que o pacote chegou aí, tranquilo, né? E, infelizmente, esse pacote levou nada mais, nada menos do que 45 dias para chegar aqui em Belo Horizonte. Na realidade, eu havia solicitado, aliás, eu havia feito a compra aqui no Amazon, vou mostrar aqui na minha tela do computador, ó, esse é o produto que eu solicitei. É um produto para você matar formigas, é tipo uma armadilha líquida para matar formigas, que é excelente. Vocês podem observar aqui que 4.545 clientes, né, em potencial compraram esse produto e me parece que o produto realmente é muito bom. Bom, ainda não testei, porque uma vez ainda nós estamos no inverno e, logicamente, as formigas começam a aparecer aqui em casa por volta aí do mês de agosto, setembro, quando o verão inicia. Aí, realmente, elas começam a aparecer em grande quantidade. Vocês podem observar aqui com mais detalhes, ó. A sua compra, aliás, você efetuou essa compra no dia 12 de março de 2016. Então, eu solicitei ao Amazon que enviasse para mim no meu endereço lá do Ship2 e, automaticamente, eles levaram aproximadamente 3 dias para enviar essa mercadoria que chegou lá no Ship2 e, a partir daí, eu solicitei que o Ship2 enviasse essa mercadoria para mim. Essa mercadoria chegou mais ou menos uns 13 dias a dar, como eu havia comentado, e ela, logicamente, demorou um pouco. Eu diria que mais ou menos uns 45 dias para chegar aqui em Belo Horizonte, o que não é comum em relação a essas compras feitas pela internet. Eu já tive situações que mercadorias chegaram no máximo em 15 dias estourando. Mas, de qualquer maneira, eu já deixei aqui, mais ou menos, o pacote aberto aqui para vocês, para facilitar também a minha situação aqui, né, porque já que eu estou segurando o celular. Então, eu vou abrir aqui com cuidado, confirmando lá o produto que eu adquiri, que é esse produto aqui. É um produto muito bom. Ele é o mesmo produto que foi adquirido no Amazon. Vocês podem observar, vou colocar aqui, praticamente, a mesma mercadoria. Então, é um, mata formigas, né, uma espécie de uma armadilha para formigas. E ele chegou tranquilo, sem problemas. Parece que é um produto muito bom, é a primeira vez que eu vou testar. E, automaticamente, eu vou tentar fazer o máximo possível para evitar com que esses produtos cheguem aqui, os próximos, com esse tempo mais prolongado. Mas, logicamente, não é culpa do Ship 2, não é culpa dos correios americanos. Eu acredito que seja, provavelmente, culpa mesmo aqui dos correios e também da alfândega brasileira, em virtude da demanda também de muitos produtos importados. Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar um pouco mais sobre essa questão de produtos importados. Eu tenho visto muitos vídeos, assistido muita coisa aí pelo YouTube, e tenho observado muitas pessoas fazendo ou vendendo cursos online de como importar e exportar, como importar produtos da China, Amazon, do Ebay, enfim, uma série de plataformas chinesas e tal. Bom, eu acredito no seguinte, pessoal, é a minha opinião. Eu acho que a pessoa para entrar nesse ramo de importação, principalmente adquirindo produtos via online, ou seja, pagando pela internet através das plataformas, ela só pode ter sucesso da seguinte forma. Você precisaria de se registrar, legalmente falando, abrir um microempresário individual, uma pequena firma importadora, e se registrar no radar daquele processo todo na Receita Federal. Você vai ter um custo também com o despachante aduaneiro, que vai fazer todo esse processo. Então, para início de conversa, para você ter condição de realmente começar a importar legalmente, você precisaria de pelo menos R$ 2.000,00, logo de início, para que você possa realmente legalizar a entrada dessas mercadorias, e talvez comprar até com uma quantidade maior, e sendo taxado e qualificado em outro tipo de taxação, que empresas menores e importadoras têm uma taxação diferenciada com relação a pessoas físicas. Uma grande vantagem que eu vejo nessa questão de abrir uma empresa importadora, que pequena que seja, é a questão de você, além de legalizar as mercadorias, poder revendê-las no mercado interno, até para outras empresas mesmo, e poder também colocar suas mercadorias disponibilizadas no mercado livre, plataformas como OLX e tudo mais. O porquê da legalização e porquê da empresa? Bom, todos nós sabemos que, para você ganhar realmente dinheiro, seja importando produtos, você realmente precisa de ter pelo menos um investimento um pouco razoável, e comprar em grande quantidade, porque na realidade você vai ganhar no preço, você vai ganhar também no embarque da mercadoria, vai ser um embarque só, e o trabalho que você vai ter é um só, já que você vai comprar, por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa mercadoria, que são armadilhas líquidas para formigas, vamos supor que você entre em contato com essa empresa, nos Estados Unidos e solicita que eles possam vender por atacado. Bom, logicamente a maioria das empresas nos Estados Unidos vendem por atacado, algumas exportam para outros países e tudo mais. Vamos pegar esse exemplo. Você vai comprar duas ou três peças dessas, como eu fiz? Não para revender, mas para uso próprio, para testar a mercadoria e ver se realmente compensa. A partir daí, você entra em contato com o seu fornecedor e faz a solicitação perguntando se eles realmente vendem por atacado, se eles também podem vender, exportar para o Brasil e tudo mais. De posse dessa informação, aí sim, realmente você compensa a abrir empresa, e logicamente esse vai ser o primeiro fornecedor, e você teria outros fornecedores, outros tipos de mercadorias que você possa também se envolver na importação, e logicamente você teria um poder de compra, já que o atacado pode te proporcionar realmente um desconto bem maior em relação a essas pequenas quantias que a gente importa para uso pessoal e tudo mais. Bom, de posse disso, você vai procurar logicamente um despachante, abre o seu MEI, Micro Empresário Individual, até na própria internet, de posse do seu CNPJ. Você inclusive pode registrar sua empresa importadora junto ao radar, como eu havia comentado, para isso você vai precisar de um despachante, aduaneiro e tudo mais. Mas você vai, por exemplo, oferecer, se você tiver um valor razoável para importar, vamos dizer que você compre essas mercadorias, ou essa mercadoria especificamente, numa quantidade de 5 mil reais em mercadorias. Nós estamos falando aí aproximadamente de um dólar 3,27, 3,30 hoje, aproximadamente uns 1.500, 1.700 dólares. Bom, você importa essas mercadorias, vão vir em grande quantidade, aí você começa a revender aí no mercado. Só que tem um outro detalhe que eu gostaria de deixar bem claro, que a maioria das pessoas realmente não vão computar no final das contas, é a questão do custo para importação. Nós não estamos falando somente de pegar os seus dólares e enviar para a empresa no exterior e despachar a mercadoria de lá para cá. Essa mercadoria, ao chegar, ela vai ter que precisar de um despachante, aduaneiro, para liberar essa mercadoria para você. E, logicamente, um despachante aduaneiro tem custo. Hoje, despachantes aduaneiros cobram, dependendo da situação, uns 700 a 800 reais mensais de uma empresa se ela realmente estiver fazendo compras de uma forma regular. Eu não estou dizendo com isso que um despachante aduaneiro vai te cobrar 700, 800 reais para você importar 1.700 ou 1.500 dólares de mercadorias, como essa, por exemplo. Logicamente, dependendo da negociação, você pode chegar para o despachante aduaneiro e falar, olha, eu estou iniciando a minha primeira importação, a gente pode entrar num acordo, tem como você cobrar um pouco mais barato, em virtude do valor também da compra, da importação, ser um pouco também barata e tudo na vida é negociável. Então, a partir disso aí, você já pode ter mais ou menos uma referência. E, logicamente, esse custo de despacho aduaneiro, bem como o custo do transporte, que vai ser, logicamente, computado, você vai ter mais ou menos, vamos supor 300 reais do valor do despachante aduaneiro que vai te cobrar para ele liberar a mercadoria para você. E mais, vamos dizer que uns 60, 70 dólares de embarque internacional, um transporte aéreo, o que for. Então, 70 dólares, nós estamos falando aí a média de uns 250 dólares, aproximadamente. Mais uns 300 do despachante, eu diria que mais ou menos para uma importação dessa numa quantidade de 1.700 dólares, você gastaria pelo menos uns 600 a 700 reais para que essa mercadoria chegasse aqui para você. Ou seja, a média de 200 dólares. Então, aqueles 1.700 dólares que você comprou já não são 1.700 dólares, já são 1.500 dólares, porque nós estamos deduzindo os 200 dólares do despachante do embarque internacional, através de, até mesmo de correios ou transporte aéreo, o que for. Então, essa mercadoria, na realidade, o seu custo vai ficar em 1.500 reais. Aliás, 1.500, não, desculpe. Você vai ter um custo a mais de 200 dólares. Então, os 1.700 reais de mercadoria que você adquiriu, na realidade, eles se transformariam aí em um pouco menos de 1.400 reais a seu favor, computando esses custos adicionais. Logicamente, eu diria que para que você possa realmente entrar no ramo de importação, você precisaria realmente de pensar e fazer uma análise antes de entrar no negócio. então, eu, particularmente, não acredito que esses custos online que falam que você possa importar camisetas da Hollister, do Peru, dos Estados Unidos e tudo mais, tudo bem. Pode até ser, porém, é possível sim na seguinte condição de grande quantidade, né? E, porém, você importando legalmente. Porque, para uso pessoal, você importar 100 peças é praticamente impossível. os Correios, o Fundo e a Receita Federal não vai considerar isso como uso pessoal, eles consideram como comércio. E, logicamente, você vai ser classificado e taxado dentro de comércio, o que pode também causar um pouco de impacto, porque comércio para pessoa física, já o governo brasileiro já não enxerga isso de bons olhos. Ele enxerga uma empresa realmente importadora, estabelecida, com a guia de importação, ou então todo o processo de tramitação de envio do dinheiro para o exterior, tudo de uma forma legal para que você realmente possa realmente conseguir, né, os seus primeiros passos. Lembrando que esse é um processo lento, não se ganha em dinheiro da noite para o dia, como todos nós sabemos, isso não existe, principalmente em se tratando dessa questão de produtos importados, tal. então eu acredito que a gente também não pode se iludir muito com relação a essa questão do tempo para se ganhar dinheiro através da internet. É possível sim, mas como tudo na vida leva tempo, você automaticamente precisa entender todo esse processo, como a gente também tem que entender que para você fazer um arroz, leva-se tempo, para você fritar um bife, leva-se tempo, para você formar, leva-se tempo, então eu acho que seria interessante uma pesquisa na sua cidade local aí com relação à questão da legalização da sua empresa para que você possa fazer a compra dos produtos. É interessante realmente você comprar através do Amazon, que é uma empresa muito boa e você tem também outras plataformas. O que eu acho interessante antes de terminar do vídeo é que você possa também verificar junto com o despachante aduaneiro os tipos de mercadorias e em qual classificação que elas estão taxadas ou que serão taxadas de acordo com a líquida. Cada mercadoria tem uma líquida específica. Se você vai importar por exemplo sapato, você tem uma líquida X. Se você vai importar por exemplo calculadora, você tem uma líquida Y. Então o seu próprio despachante aduaneiro já pode te deixar bem claro com relação a essa questão das alíquidas. Você pode também procurar conhecimento pela própria internet, fazendo alguma pesquisa pelo Google e automaticamente baixar alguns PDFs que mostram a possibilidade de você entrar no mercado de importação. Bom, eu vou terminando por aqui lembrando a vocês que é possível realmente você realmente conseguir alguma coisa em relação à importação de produtos mas porém faz uma análise e faz uma pesquisa antes de você investir os seus 5 mil ou 1.700 ou 2 mil dólares caso você os tenha poupado durante um ano um ano e meio o que for. Não é um mau negócio porém fico alerta para as pessoas que realmente queiram entrar nesse ramo. eu agradeço a companhia de vocês para quem está nos assistindo nos assistindo aí na parte da manhã da tarde ou da noite eu agradeço e se precisar de alguma ajuda que eu posso ajudar pode contar comigo e enviar a sua questão o seu questionamento lá no YouTube através do próprio site do YouTube que eu terei maior prazer em respondê-los. Bom, obrigado gente eu vou terminando por aqui logicamente lembrando vocês que hoje é dia 14 de julho de 2016 e obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigado pessoal. Obrigado.